Na promoção de membro do MPU, terá sua promoção retroativa ao trigésimo dia da ocorrência da vaga o membro não promovido naquele prazo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 199. Parágrafo 1º. A promoção deverá ser realizada até 30 dias da ocorrência da vaga, não decretada no prazo legal, a promoção produzirá efeitos a partir do termo final dele.